Cabelo da Tony Coutry pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bom, bom O toque da roleteira entre becos e viela Vem a preta e vem a branca que nós joga na canela Os irmãos tadinha cá, em cima da CB, meu Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é o tipo de risada Faz o que o 9, 0, os vizinhos já até desplou O verde daqui é nóis, quero ver o zombie pegar Fica que nós dá risada e volta pra acelerar Faz o final da vida louca, joga a pistola pro ar Pololô, ha ha, pololô, ha ha É o cabelo da Tony Coutry, quero ver o zombie pegar Fica que nós dá risada e volta pra acelerar Entendeu? É só ficar com cabelo